Vocês sabem que Brawlhalla eu jogo muito, muito mesmo. Começou a nova Season e vamos que vamos. Vamos que vamos, vai ficar só o som das porradas. Tá alto, mas tá nem aí. Eu não rusho muito Brawlhalla não, porque eu tenho problema do meu teclado não ser mecânico e eu tô sem controle. Então eu pego o Platinum ali no meio e já paro. Mas hoje vamos, vamos solar. O jogo tá equilibradaço, assim. Eu acho que esse é o melhor balance que a gente vê desde sempre, cara. Até Great Sword tá dando pra jogar. Assim, tá um bagulho louco. Tem alguns nerfs pesadinhos, o Hammer tá meio chato, o Orv patético. Mas, mas o jogo tá bom demais. Eu vou de azote, eu não... Não, 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 eu vou de azote. Não era muito pra jogar de azote, não. Faz o maior tempo, o jogo tá bom, mas... O cara é o cara, né, filho? O cara é o cara. Agora também tem um novo sistema de pulal, só depois da animação. E pode ficar no muro de pouco tempo. Mas já, mas já. O que é isso? O que é isso? O que? O que? O que? O que é isso? 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 Tá aí, olha aí Tá difícil Ah, dan O jogador 1 ganha! 3, 2, 1... 1, 2, 1... Caraca, que caraca, 1... Eu dei mole Porra, cara... O que é isso? A pistola está ok A pistola está ok A pistola está ok A pistola está ok Porra, cara... Ah, mentira, cara... Porra, plataforma safada... Uh, uh, uh... Dá mole não, filho Dá mole não, caralho Dá mole não Dá mole não Porra Deu mole e tomou Isso aí, filho Deu mole e tomou Fica, fica brincando Fica, ele tá... Azote, olha o pico aí, cara Cara, acho que é só ficar brincando de dar tirinho Dar tirinho Dar tirinho Dar tomalho e um machadão na cara Cara, nem brudou onde veio Qual é a direção? Qual é a direção? Qual é a direção? Eu não vi O um Fique O itunes é ruim O itunes é ruim O itunes é ruim Ah, tá... Eita! Eita! Eita, eita, eita! E não vem, 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 vem! Eita, eita, eita! É isso? Cadê o jogador? Ele foi por baixo! Eita, é, pera! Eita, é, pera! Eita, é, pera! Eita, é, pera! Oh, aleluia! Ah, 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 ah! Aleluia! Eu tenho que parar de fazer esses dois Ah 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 Brawlhallen 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 Ah Ah cara É o demônio Aí é o demônio Eita Mais e 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 Ahhhh Buh 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 Puxa cara Banã Não dá nem mal Acontece, acontece O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei quem é esse daí. Se me engano a temporada reseta! O que é isso? Morda... Morda! O que é isso? Nossa... Para que você esquiva cara! Ridiculo! Apesar de uma viagem! Papo-papo-papo... Papo-papo-papo-papo-papo-papo-papo-papano-americano! Porra cara! O que é? Machado é impossível de acertar? Ah tá! Isso é ridículo! Isso é ridículo! Tá tomando o cu! Caralho! Eita! Filho da puta! Sai daqui caralho! Tá tomando! Não quero saber dessa arma não, caralho! Quero saber dessa arma não! O que é isso? Caralho! O cara é com o assalti agora hein! Que que é isso? Maluco! Pera que pariu! Eu jogo muito! Não, depois dessa eu vou até parar aqui! Pera que pariu! Na moral! Não dá não! O maluco deve tá até pensando agora! Caralho! Como é que ele fez tudo isso numa jogada só! Vocês voltem aí! GG! Respeitem! Pai tá on!